É Uruguai. Ali a praça da divisa, pro lado de cá, é Uruguai. Agora, a gente chegou aqui às seis da manhã e estava bem... com uma aceleração bem forte, agora já está até dissipando. Agora, estamos indo em direção aos shoppings. Nossa, aqui tem um carro de garrafão. Olha. As lojas. Absoluto. Ah, aqui bebidas. Encomendaram as camisas. O que diz? Seiscentos dólares. Seiscentos dólares? É. Nossa. Ou é peso? Se for peso, é bom. O que daí é um por oito, né? Ó, as luzinhas peludinhas. O que é? Pois é? Muito bem. Muito bem. O que tem?